E aí gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, sim, é vídeo de aplicativo E hoje eu vim falar pra vocês os aplicativos que vocês precisam ter, que vocês precisam conhecer Esse batonzinho é adora suja o dente, hein? Se você é daqueles que gosta de vídeos de aplicativos, gosta quando eu vim aqui indicar aplicativos que valem a pena ter, valem a pena conhecer Já deixa o seu like, bora bater uma meta de mil likes, tá bom? Que assim eu já trago novas dicas legais de aplicativos que fazem coisa maneira e ainda são gratuitas Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Então ativa o sininho pra receber todos os vídeos em primeira mão E aguardo vocês lá no meu Instagram, comenta na minha última foto, hashtag vim do YouTube Que eu vou lá, curte seu comentário e vou lá conhecer seu perfil Então é isso, agora chega de blá 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 e bora lá pras dicas dos aplicativos que realmente vale a pena conhecer, ter, baixar e usar Então vamos lá, o primeiro aplicativo que eu vou indicar pra vocês, eu já falei na verdade em um outro vídeo É no meus aplicativos do momento, que é o aplicativo Remover R Simplesmente, nada mais nada menos do que ele remover pessoas e objetos das fotos O que ajuda muito, é, às vezes você vai tirar foto num lugar que tem muita coisa, pessoas, enfim Você pode estar usando esse aplicativo que é gratuito pra poder estar tirando as coisas, né, que estão, sei lá, enfeiável a foto, digamos assim Aqui ó, a gente tira pouquinha foto, tá meninas? A gente fica bonita assim por acaso E aí digamos que nessa foto aqui, por exemplo, eu queira tirar este quadro daqui, né Eu venho aqui na opção Quick Erase, sei lá se é assim que fala Dá pra ajustar aqui o pincel, o tamanho e tudo mais, mas eu vou deixar assim mesmo E aqui eu vou pintar todo ele E voilá, o quadro some da sua parede Às vezes vai dar algum erro, por exemplo, por causa da parede, enfim, do fundo É bom objetos um pouco menores, tá vendo? Aqui deu um pouco de errado, mas às vezes, dependendo da foto, não vai dar pra perceber Ó, essa foto, por exemplo Você pode ver aqui, ó, que não tem ninguém Mas, migos, tinha muita gente nessa foto Ela tinha várias pessoas E eu simplesmente tirei todas essas que estavam aqui, ó Tirei e também tirei todas essas aqui Ó, bastante, né? E aí a foto simplesmente ficou desse jeito Você dá zoom aqui, ó, você não enxerga ninguém Essa também eu usei, tá vendo quanta coisa que tinha aqui? Olha, além disso aqui Olha, tinha isso aqui, tinha várias coisas na foto Aí depois do meu filtro, né, que eu coloquei, o meu preset Eu ainda tirei tudo E olha como é que ficou E eu super indico, tá bom? Esse é gratuito Remover R Agora bora pro próximo aplicativo O próximo aplicativo é esse aqui, ó VideoTube Player Eu sempre quis e procurei, casei em um aplicativo que eu pudesse baixar vídeos Em formato de vídeo mesmo Ou em áudio do YouTube, aqui no meu próprio celular E todos que eu testava não funcionavam direitinho Então eu baixei esse E é esse que eu uso hoje em dia É esse que funciona pra mim Você pode vir aqui, por exemplo, ó Aqui são algumas músicas que eu já baixei, já pesquisei Aí você pesquisa aqui, por exemplo E aí aqui tá, ó Tem uma pack aqui Você consegue dar play e ouvir, né? Aí você querendo baixar O que você faz? Tem anúncio, né? Porque é gratuito, faz parte Aí pra você baixar Você vem aqui, ó Clica em baixar E aí aqui você consegue tá mudando o nome Caso você queira Aí você pode deixar o vídeo Como realmente é o vídeo Ou botar a opção de áudio Então eu sempre baixo o áudio Porque às vezes eu quero pra poder editar um vídeo Aqui no meu celular mesmo Alguns stories legalzinho Enfim, você pode baixar efeitos sonoros também De memes É bem legal E aí você bota ok E aí automaticamente ele vai começar aqui A baixar Ó Acabou de baixar Tá vendo? Aqui são os que eu já Já baixei E eles vão lá pra minha Pra minha pasta mesmo aqui De ouvir música Cadê? Ó, ele vem automaticamente pra essa pasta minha aqui, ó Play música E aí você ouve todas as músicas Enfim, faz o que você quiser Então fica a dica Esse que eu uso Gosto muito E agora bora para o próximo aplicativo O próximo aplicativo é esse aqui, ó Storycuter Lá no Instagram dá pra você agora gravar mais do que 15 segundos, né? Vai contando vários 15 segundos Porém, às vezes você tem um vídeo que você gravou É... Pelo seu próprio celular E você vai botar lá Se for muito grande Ele não corta tudo É... Isso já acontece várias vezes comigo Às vezes é um vídeo, sei lá De 5 minutos, sei lá Alguma coisa do tipo E aí não vai carregar todos os quadradinhos Ele vai acabar cortando alguns Aí é onde você vai usar esse tipo de aplicativo É gratuito, né? Vem aqui na galeria E aí aqui você escolhe a opção de 10 segundos Porque as outras são todas pagas, tá vendo? Então vai ficar em 10 em 10 E aí eu boto aqui, ó Selecionar E aí ele vai processar Tem anúncio, né gente? E aí, ó Acabou de carregar Você pode botar aqui pra ver Os sorrows ou sair Eu clico aqui Ó Esse aqui foi o do show do Jesse Bivio que eu fui 10 segundos 10 segundos Aí fica que nem stories mesmo, ó E isso serve muito mais pra quando os vídeos são longos, né? Mais de 3 minutos por aí Então é esse aplicativo que eu uso Gosto bastante Ele faz o que eu quero realmente, ó Vai dividindo E depois é só eu editar, escrever alguma coisa Baixem, testem Porque vale muito a pena Outro aplicativo muito legal Antes funcionava muito ruim Agora eu vi que voltou a funcionar direito É esse aqui Hype Test Que é um aplicativo que, na verdade, funciona melhor no iPhone, né? No iOS E aqui no Android não funcionava direito Não era como realmente tinha que ser Que é um texto animado Que ele faz vários efeitos Então eu vou botar aqui, por exemplo Por esse aqui Dá pra gente mexer, ó Na cor, né? E aí aqui no meio você consegue escolher também a fonte O estilo dela, por exemplo Vou botar essa aqui E aqui a gente consegue mexer no fundo Temos aqui o popular Ó Tem alguns fundos aqui Temos aqui o gradiente Clica duas vezes, né? E eu vou escrever vídeo novo E aí você pode estar aumentando Deixando assim mais ou menos, ó Aí você vai escolhendo aqui qual fonte você acha melhorzinho Que chama atenção E aí você pode depois ir pra outro aplicativo E colocar até música, né? Que aí fica mais animado Já tem vários vídeos aqui no canal Onde eu dou dicas de aplicativos Pra você poder editar pelo celular Né? Os seus vídeos Porém de todos que eu já indiquei O Quick Esse Power Director Filmora Go Gosto muito também E eu indico super Que é bem completo É esse aqui, ó Vis Meito Ele você consegue usar os efeitos sonoros Botar música mais rápida Mais devagar Aqui eu já botei um vídeo Pra vocês poderem ver E aqui vocês conseguem ver, ó Até pra você botar o vídeo pra snow Aí você para Fast Para Beats Ó, faz esses efeitos Para Aí aqui você consegue mexer várias coisas Em filtros, efeitos Vários gêneros caindo Eu recomendo bastante Porque tem efeitos sonoros Você consegue tá botando Assim, transições Consegue tá Enriquecendo sua edição Tá, ó Aqui você consegue botar Tá o texto Até música, né Por exemplo Vai lá naquelas músicas Que a gente baixou Agora há pouco A minha música E aqui a gente consegue tá achando 10 músicas de fundos, ó Que a gente acabou de baixar Então Aí a gente vai Seleciona Ó como é que ficou Eu misturei montanhas coisas Só pra vocês poderem ver Como é que fica Fica essa mistureba toda, ó São efeitos que até as vezes Eu tento fazendo Pro meu próprio editor de vídeo, né O Vegas, enfim O Filmora E eu não consigo Então aqui você consegue Tá fazendo várias coisas Bem rápido Então vale muito, muito a pena Pra você que edita pelo celular Que faz tutoriais Pro Instagram Enfim De maquiagem É bem legal Ele tem várias coisinhas já É... Nele mesmo De efeitos sonoros Então você nem precisa se preocupar Em baixar isso Enfim Fica a dica aí Hoje em dia O que eu mais tô curtindo É esse E aí vale a pena Eu tava recomendando pra você Pra você poderem baixar E testar também Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham curtido As dicas dos aplicativos Espero que vocês baixem Comentem aí abaixo Quais aplicativos vocês não conheciam Quais que vocês estão indo Pra poder baixar E não esqueça Aguardo vocês lá no meu Instagram E claro, se inscreve no canal aí Pra fazer parte da família Mania de Roxo E divulga aí pra um amigo seu Pra ajudar a gente a chegar o quê? No 100K da Mania de Roxo Então é isso Um grande super power beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau